Cristian Santos comenta Adolfo, estou começando a me aprofundar no estudo da língua grega do Novo Testamento pelo Strong's Concordance, mas sinto que só o Strong não é o bastante. Mas, tem alguma dica, ou mais, tem alguma dica de como me aprofundar no estudo da língua grega? Já chega no canal, se inscreve, assine as notificações, na descrição, dá o like, na descrição do vídeo você encontra meu curso de grego e também o bacharel em teologia, caso você queira aprender um pouco mais, e vamos ao vídeo de hoje. Sabe, Cristian, acabei de ver o teu comentário aqui e me veio na ideia algumas coisas, mas, de cara, de cara, para não perder o tempo de ninguém desse vídeo, eu te aconselho dois dicionários, dois dicionários. Um deles é o domínio semântico da sociedade bíblica do Brasil, o Lounida, Eugênio Lounida, domínio semântico. É o melhor dicionário em língua portuguesa e, na verdade, é o melhor dicionário do mundo para a tradução do Novo Testamento, na minha opinião e na opinião de muita gente. E uma outra dica que eu vou dar para você é a dica que eu mesmo segui, só que eu não tive quem me ensinou, eu tive que ir na paulada mesmo. Existe um dicionário, só que ele você tem que ler em inglês, tá? O mais próximo dele, não em inglês, em língua portuguesa, é esse aqui. Deixa eu pegar para a bolsa. Um outro dicionário que eu indico, e é fácil de achar, não? Ele é fácil de achar? É esse dicionário aqui, Léxico Grego de Henri Theier. São 726 páginas. Isso aqui é quase que uma concordância. Ele cita muitos versículos bíblicos. Ele vai no grego clássico, ele vai na septuaginta, ele cita a palavra hebraica, quando a palavra grega traduz muito uma palavra hebraica, ele traz a palavra hebraica, ele dá o sentido do Novo Testamento. Então, é uma palavra... Esse aqui é um dicionário do Novo Testamento muito completo. Muito completo. É um dicionário robusto, ele é em inglês, cara. Tipo assim, esse aqui foi o meu primeiro dicionário em inglês que eu comprei. Foi o primeiro livro em inglês que eu comprei. Sem ser a Bíblia, esse foi o primeiro livro. Quando eu comecei a estudar grego, eu lia a gramática do Pedro Apolinário, eu lia... Eu estava lendo a tese de mestrado dele, que é as pretenciosas decisões de Jovã. Eu ia ler o livro dele, explicações de texto difíceis, e eu vi uma porrada de livro em inglês. E aí, o que eu fiz? Eu fiz meio que uma lista e anotei os principais dicionários que ele sempre citava. E esse aqui é um doce. E quando eu adquiri ele, cara, eu paguei um preço legal, eu falei, nossa, mano, é outro nível de dicionário. É outro nível de dicionário. Ele é um dicionário que contém uma lexicografia mais antiga. Só que assim, se você for comprar um dicionário brabo, um Frederic Dunker, um Lidl Scott, você está lascado, bicho. Então, eu não sei qual é a sua limitação financeira. Então, se você quer um dicionário brabo, mais brabo mesmo, esse aqui. Porque esse aqui ele está junto, na minha opinião, junto com o Frederic Dunker, junto com... O Lidl Scott, ele é de grego geral, mas junto com o Lidl Scott. Então, esse cara vai te suprir muita coisa. Esse dicionário aqui, ele vai te suprir muita coisa. E com ele, eu aprendi a ler inglês. Eu não falo inglês, eu não sou fluente em inglês. Mas, por causa desse dicionário aqui, porque eu pesquisei muitas palavras, aprendi a pesquisar muitas palavras, eu comecei a minha leitura em inglês. Existem várias capas, porque esse aqui é um dicionário de mil e oitocentos e pouquinho. Ele já é de uma lexicografia mais antiga, só que ele vai te ajudar. Só que ele, combinado com um domínio semântico da sociedade bíblica do Brasil, você vai estar muito, mas muito bem suprido. Ele vai te dar todo esse suporte. Esse dicionário, o RTI, ele é melhor do que o Strong. Ele é melhor do que o Strong. Então, o RTI, assim, se formos falar de lexicografistas do Novo Testamento, meu favorito, o RTI é o meu dicionário favorito em si. Eu sinto com mais frequência o Frederick Dunker. Não sinto tanto o Lidl Scott, porque o Lidl Scott, como ele é da língua geral, acaba assim, acaba, às vezes, ele tendo alguma imprecisão. Principalmente no tocante a citações de Septuaginta. Meu irmão, citações de Septuaginta. Eu estava lendo aqui a Bíblia Hebraica, a grega e hebraica do Emmanuel Tove. E ele fala isso. Existem algumas palavras que o Lidl Scott não é preciso no tocante a Septuaginta. Ele dá alguns exemplos. Agora, se você tem um problema muito sério com a leitura do inglês, se você fala, não, Tove, eu não quero ler inglês, eu só quero ler grego. Eu só quero ler grego através do português. O que mais se aproxima desse, em língua portuguesa, desse dicionário em língua portuguesa, é esse aqui. É o Eduardo Robson da CPAD. Cara, esse dicionário aqui, eu não botava muita fé nele. Ele também, ele é mais antigo. O único problema desse dicionário aqui é que ele é mais antigo que o Henrique Teier. Ele é mais antigo que o Henrique Teier. Ele não cita tantos versículos igual ao Henrique Teier. Ele não cita tantos versículos igual ao Henrique Teier. Mas ele faz uma busca geral. No grego clássico, cita muitas palavras hebraicas. No Novo Testamento, na Septuaginta. Então, ele busca. Qual que é o meu problema com esse dicionário? É que a base lexicográfica dele é muito antiga. É de 1850, cara. É muito, mas muito antigo. Então, esse aqui é um dos primeiros grandes dicionários de grego. Ele é o que se torna, que passa a ser robusto. Então, assim, é um dicionário que eu particularmente acho interessante. Mas ele tem algumas limitações nesse sentido. Então, não vá pegar esse dicionário, abrir ele achando que ele finda a discussão, que não. É melhor você findar a sua discussão no domínio semântico do que findar nele. Mas é uma ferramenta que, na minha opinião, é imprescindível. Não dá para você finalizar a sua discussão assim, ah, não, eu quero saber o significado de uma palavra. Aí abre nele, ah, porque está no Eduardo Robson você finaliza a discussão. Não, dê preferência a um domínio semântico, dê preferência até a um Frederic Dunker em língua portuguesa, aquele resumidinho da sociedade bíblica, da editora Vida Nova e tal, que são dicionários que têm uma lexicografia moderna, um melhor. Aí você pode parar e pensar assim, não, mas tudo bem, Adolfo. Por que você não indicou, então, o Frederic Dunker da Vida Nova para você? Nesse vídeo. Primeiro, por questões de informação. Esse aqui é um dicionário muito bom, só que ele é um resumo, ele é resumido. Então, ele só traz as citações do Novo Testamento. E para nós aqui, estamos querendo um aprofundamento, uma pesquisa. Às vezes você quer estudar uma palavra e você quer ver quatro, cinco, dez versículos bíblicos que essa palavra aparece, se não todos. Então, estamos falando aqui do estudo da língua pela língua. Então, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, esse aqui com esse aqui, olha o tanto de informação que você vai ter a mais. Olha o tanto de informação. Então, eu gosto desse dicionário, eu acho legal. Ele não sai de cima da minha mesa. Vocês viram que eu fui lá, busquei ele de cima da minha mesa. Porque ele é o prioritário. Quando eu vou pesquisar uma palavra e vim aqui para papai, ele é o prioritário ali para o Novo Testamento. Mas quando eu quero mais informações e tal, eu dou preferência ao Henry Taylor, ao Frederic Dunker e tal. Quando eu estou fazendo uma pesquisa na profundidade. Mais um que eu também sempre abro é o Eduardo Robson. Espero que entendam o contexto desse vídeo. Você que assiste, você que gostou. Essa é a dica que eu tenho, cara. É o caminho que eu segui, tá? Foi o caminho que eu segui. Eu, além de aprender a ler o grego, eu aprendi a ler o inglês por causa do dicionário de Henry Taylor. Que é a minha dica fundamental para qualquer pessoa. Nossa, não. Eu quero estudar grego. Henry Taylor, cara. Começa com o Henry Taylor. Depois você se preocupa em adquirir o Frederic Dunker, o Lidl Scott, até o Gerhard Keitel e tal. Não, eu quero investir. Você não está com tanto dinheiro. Busca lá. Vai lá. Vai no estante virtual. Vai na Amazon. Vai no Mercado Livre. Vai no Cebo da sua cidade. Procura. Procura o Henry Taylor. É um dicionáriozão que você vai encontrar no valor legal. Na época eu paguei, acho que, R$50 no meu. Com frete grátis e tudo. Com frete e tudo. Veio lá da Amazônia. Hoje você encontra ele aí entre uns R$100, alguma coisa assim. Enquanto eu gravo esse vídeo. Então, assim, é um dicionário que eu aconselho. Agora, se você não está com paciência de ler inglês, de aprender inglês, adane-se inglês e não quero saber. Inglês é coisa de metido, de youtuber metido. Vai de Eduardo Robson. Mas não se esquece, tá? Não se esquece. Pega o domínio semântico, o léxico domínio semântico da Sociedade Bíblica do Brasil. Compre ele e junta esses dois. Sempre trabalhe com esses dois dicionários juntos. Seja o Eduardo Robson e domínio semântico. Seja o Henry Taylor e domínio semântico. Caso você esteja assistindo esse vídeo. Ah, mas eu não tenho nenhum dicionário de grego. Eu não tenho dinheiro para gastar. Então, tal, tal. Esse aqui é uma indicação inicial. Mas eu sei que as citações dele foram resumidas apenas ao Novo Testamento. Enquanto que o Edward Robson e o Henry Taylor, eles vão buscar no grego clássico, na Septuaginta, citam palavras hebraicas e citam o Novo Testamento. Henry Taylor com muito mais versículos bíblicos do que o Edward Robson. Mas, é assim, essa é a diferença entre os dicionários. Então, cada um se identifica melhor. E, pô, fico feliz, cara. Fiquei muito feliz com essa pergunta. Me sinto honrado em responder uma pergunta dessa. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, torne-se membro do canal. Deixe seu comentário. Se quiser fazer alguma doação, alguma coisa, também você encontra um link de doação via Mercado Pago e tal. Encontra o meu Pix na descrição do vídeo, que é o meu meu número de telefone. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.